Música Uma professora da Universidade Fevale com 30 anos de carreira ganhou o prêmio Professor Imprensa. Os educadores escolhidos são indicados por alunos e ex-alunos. Quem nos traz mais informações é a repórter Samira Zorcotti. A professora Neuza Ribeiro, do curso de Jornalismo da Universidade Fevale, recebeu o prêmio de Professor Imprensa. Ela está entre os cinco mais indicados. Foram uns 500 professores indicados na região sul. Professora, como foi ter essa indicação? Olha, uma alegria imensa. Em princípio eu não tinha essa expectativa, não sabia como acontecia esse prêmio. E ele se deu de um nível bastante interessante porque foram os estudantes que indicaram o meu nome. Eu estou muito feliz, muito contente, comemorando, porque não é todo dia que a gente é considerado um dos melhores professores que se tem em uma universidade como é a Universidade Fevale. E qual é o objetivo dessa premiação? O objetivo é valorizar o ensino dos professores, as práticas de sala de aula, as formas como os professores se relacionam na sala de aula com os seus estudantes. Eu acho que isso é o mais interessante na premiação. A forma como os estudantes recebem as práticas que a gente desenvolve. E assim como eu, outros cinco professores, outros quatro professores aqui do Rio Grande do Sul, ficaram entre os mais indicados da região sul. E isso é uma honra também, considerando a qualificação e a importância dos demais professores. E o que você espera agora para as próximas etapas dessa premiação? Olha, eu acho que só se confirma isso porque é um prêmio aberto que teve um período estabelecido para indicação, que foi do início de agosto até o início de setembro. Mas os estudantes fiquem à vontade para continuarem indicando e comentando as possibilidades que essa professora teve em ser indicada. E eu agradeço demais a todos que se organizaram em torno da minha indicação. Valeu. E agora o que acontece? E agora o que acontece? Que eu continuo me fortalecendo cada vez mais, animada, entusiasmada, querendo dar mais aula e gostando muito de estar com os estudantes. Que eu acho que isso é a coisa mais importante da relação de um professor com o aluno em sala de aula. É valorizar essa relação, fazer processos de trocas cada vez mais interessantes nesse processo de ensino-aprendizagem. Certo, muito obrigada professora e boa sorte. Muito obrigada. Eu sou Samira Zorcotti para a TV Fevalho. Inovação e pioneirismo fazem parte da história da Universidade Fevalho. A instituição acaba de formar o primeiro mestre em indústria criativa do país. A expressão de felicidade no rosto não é por acaso. Após um ano e nove meses de estudo, Maurício Bart entra para a história da Universidade Fevalho. Durante o mestrado, ele desenvolveu o método CLIO, que avalia o potencial de alunos para atuar em áreas criativas. A Universidade Fevalho inovou em 2014 e hoje novamente surpreende. Após essa apresentação, o mercado de trabalho ganha com o primeiro profissional do Brasil em indústria criativa. O método, apesar de estar sendo mostrado hoje, já foi desenvolvido e testado no curso de jogos digitais aqui da instituição. A questão norteadora do trabalho pergunta de que forma é possível medir e mensurar o potencial dos cursos superiores na formação de criativos para justamente a atuação na indústria criativa. A apresentação, elogiada pelos avaliadores, destacou a possibilidade de aplicar o método em qualquer curso, inclusive de outras instituições. Com certeza, esse modelo tem características de adaptabilidade a outros cursos, não apenas o curso no qual ele foi realizado, que serviu de base para levantamento de dados empíricos, que possibilitaram a concepção desse modelo, mas ele tem condições sim de ser adaptado a qualquer outro curso de graduação ou de pós-graduação. Os setores criativos, nacionalmente falando, eles vêm crescendo. Todos os estudos, seja na FEJA ou sejam outros estudos internacionais ou sobre o Brasil, demonstram que a quantidade de profissionais cresce formalmente e informalmente, porque os setores criativos são setores também que trabalham numa certa dinâmica flexível de negócios e que a gente também tenta estudar dentro do mestrado para poder entender. Com toda a repercussão do trabalho, o primeiro mestre de indústria criativa do Brasil comemora os bons resultados. Acho que a hora é agora, é a hora de a gente realmente fazer as coisas acontecer e é uma satisfação muito grande fazer parte da FEVALE de alguma forma e de alguma forma também fazer parte dessa história da instituição, que é super importante para nós. Dois advogados de Novo Hamburgo estão comemorando até agora o título de campeões do vôlei de praia da Olimpíada Brasileira da Ordem dos Advogados do Brasil. Se lá fora a chuva impossibilitou a presença de qualquer um na quadra, o negócio foi jogar no ginásio mesmo. Problemas à parte, a verdade é que esses dois aí, os advogados André Felipe Schwarzhaupt e Vilnor Bortolim Monego, o Chico, estavam mesmo ajudando o time de Novo Hamburgo na disputa do Torneio Estadual dos Advogados, que reuniu profissionais de todo o estado no último final de semana. A presença dos dois no mesmo lado da quadra já trazia desvantagem aos adversários. Isso porque André e Chico, como é conhecida a dupla, foi campeã de vôlei de praia na primeira Olimpíada da Ordem dos Advogados do Brasil, que aconteceu em Goiânia entre os dias 2 e 7 de setembro. O tempo quente e seco da cidade no centro-oeste dificultou, mas não impediu o título. E isso foi uma coisa muito bacana que nos ajudou a economizar energia também, porque estava muito quente. E nós, por essa questão da idade, a gente conseguiu dar uma acalmada no jogo, foi levando. E isso fez com que a gente também conseguisse trazer essa medalha aí. Um dos objetivos dos eventos esportivos é integrar os advogados, além de aproximar o esporte do dia a dia desses profissionais, que ficam horas em escritórios e julgamentos e podem ter no esporte um momento de lazer. Na vida do Chico e do André, o vôlei está presente há muito tempo, desde os tempos de estudante na Universidade Fevale. E é justamente o vôlei que, além da alegria de ter transformado os dois em campeões, os faz relaxar e esquecer os problemas da profissão. As horas vagas a gente advoga, o resto do tempo a gente joga vôlei. Pô, nossos adversários vão empugnar o resultado, vão achar que é verdade isso. A gente brinca bastante, mas na verdade o dia a dia é, como o Chico falou, desgastante. A gente acaba se envolvendo com muita atividade que exige trabalho intelectual. Enfim, a gente acaba tendo esse peso, porque sempre acaba sendo o rolo, a confusão acaba sobrando para o advogado. Mesmo que a gente tenha o trabalho também bastante no lado preventivo também, que é importante para nós. Mas o que nos dá prazer hoje é a quadra e a areia também. A dedicação e o amor ao vôlei transformou esses dois advogados em campeões. Eles exibem orgulhosos a medalha conquistada em Goiânia. Agora querem seguir no topo do pódium na próxima Olimpíada Brasileira da OAB. Acreditam que, por serem os atuais campeões, já tem vaga garantida. Mas se o pensamento deles não se confirmar na prática, tanto André quanto Chico já sabem o que vão fazer. Eu acho que nós estamos dentro, somos campeões, então eu acho que nós vamos ir. Mesmo que desse uma zebra, a gente não pudesse estar lá presente disputando a vaga, acho que teríamos esse direito adquirido, senão entraríamos com recurso, eu acho. Com essa ideia. No último dia 22, as mechas de cabelos e outros acessórios arrecadados no evento Força na Peruca foram entregues à ONG Cabelaço. Agora é esperar a confecção das perucas para que crianças e adolescentes com câncer em todo o Rio Grande do Sul possam ter um pouco mais de alegria. Foram 375 mechas arrecadadas na terceira edição do evento Força na Peruca. Além dos cabelos, bonés, toucas e lenços foram doados no evento. A metade dos 42 lenços doados foram produzidos pelos alunos do curso de moda da Universidade. A cerimônia de entrega foi na tarde desta terça-feira. Nós havíamos programado 120 coletas e a gente acabou fazendo a coleta de 142 pessoas, então superou o número inicial. No total foram arrecadadas 375 mechas, sendo que muitas dessas 375 foram de pessoas que vieram do ONG ao longo do semestre aqui no nosso centro de estética, e outras pessoas, que também vários cabeleireiros e outras pessoas que vieram trazer mechas no dia. No dia nós tivemos 142 pessoas cortando no evento conosco. As mechas serão destinadas para a confecção das perucas. Só depois vão ser distribuídas para as crianças e adolescentes com câncer de todo o estado. Cada mecha que chega para nós é uma peruca a mais sendo formada. E essa peruca já vai com destino para as meninas nos hospitais, geralmente, né? Então, tu poder chegar lá e poder entregar esse acalento, esse carinho para mais uma paciente e ver o desenvolvimento do tratamento melhorando com a ajuda dessa peruca, né? Elevando a autoestima e ver todo um processo junto com isso, que a gente tem um retorno dos médicos. Isso acaba valendo a pena. O Fevale no Ar fica por aqui, mas você pode continuar ligado na nossa programação através da nossa página no Facebook ou do nosso canal no YouTube. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!